Essa é a décima quarta vez que gravo essa entrada de ****. É a décima quinta vez que gravo essa entrada e já estou com a bola hinchada. Assim que nada, vamos de frente. Olha que tal, como te vai? Essa é a décima sexta vez que hago essa entrada. Take 45. E agora sim, agora sim, é a última vez que gravo. Vamos. Solta a vinheta aí, vai. Dale, solta essa vinheta. Empeçam logo essa vinheta. Olá, que tal está? Muito bem. Hoje vou começar uma série de vídeos sobre Darktable, um editor de fotos gratuito. Uma excelente alternativa a Lightroom, a Capture One. Assim que, empecemos. A última vez que gravo. Como te vai? Está bem? Que bueno. Excelente. Eu vengo aqui para... Que bueno. Então, uma vez aberto o Darktable, essa será a área de trabalho que vamos ver, não? Então, aqui temos a versão 3.0.1, 1. Então, esse editor, ele se atualiza bastante, assim. Está bem ativo, não? Então, ele está dividido em 3 partes, aqui. 2 partes principais, não? Mesa de luz e quarto escuro. E aqui tem outro que vamos ver mais adelante. Então, nesse vídeo, eu quero enfocar-me na mesa de luz. Vou repassar aqui um pouco de cada módulo. Então, primeiro vou ir aqui a preferências. Configura... Vou configurar o idioma, né? Em meu caso, em espanhol. Aqui posso mudar o tema. Eu prefiro... O Darktable. E as outras configurações, eu... Basicamente, não me move. Deixo como está. Aqui há mais opções. Então, aqui abaixo temos uma linha de tempo. Como... Ele marca como um gráfico de... De nossa atividade, não? Com esse editor. Então, por exemplo, aqui eu tenho... 2019... Muita mais atividade, não? Que os outros anos. Então... Empecemos com importar. Aqui eu posso importar tanto na imagem, quanto na carpeta. Também posso conectar a minha câmera, pero... Eu... Tenho câmeras específicas que aceita e outras não. No meu caso, eu já tenho uma Nikon. 3, 400 e... E não aceita. E eu não... Não he investigado muito isso. Porque eu uso outro programa para... Para conectar... Minha câmera com a computadora, né? Então, vou importar na carpeta para que vejam como queda. E aí... Aí... E aí... Empieza a importar, não? Acaba... Então... O que eu queria... O que eu queria... O que eu queria mais destacar mesmo da mesa de luz... Que algo que me gusta, não? é essa ordem que ele põe aqui eu posso colocar quantas fotos eu quero na fila então eu posso colocar 9 fotos por fila ou menos não 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 E Acá eu tenho como se fosse Como se fosse uma hoja de contato Então vou editar com 3 fotos por exemplo Então aqui eu tenho como se fosse uma hoja de contato E aqui eu tenho o meu sistema de classificação Então antes de começar a editar eu posso selecionar previamente as fotos que eu quero editar Acá eu tenho como ordená-las por nome Incluso por as cores que eu vou marcar Então a mim me gusta classificar por colores Eu seleciono, basicamente eu seleciono um color as fotos que eu quero editar Então aqui abaixo eu posso clicar Que é A, mas as teclas F Põem o color Então F1 F2 F3 F4 F5 E F6 E F5 E se eu pressione de novo ela borra os colores Tu também podes classificar com estrelas Como queira Então eu por exemplo classifico com colores Acá marco As que quero E E E aqui por exemplo eu posso ordenar Com marcas de color Com marcas de color Então Todas minhas fotos com essa marca Ela pôs O editor me ordena Então o momento de E editar pode ser uma opção Que tá um pouco lento isso Vale Então Isso é algo que me gusta muito de Darktable Acho que em Lightroom também tem, não me lembro Não me lembro E Que he acessado recentemente Se não me queda muito longo o vídeo Coleções recentes Acá tem informação da imagem Então se eu seleciono uma imagem Acá Só de passar o cursor Já vai mudando As informações Tu marca As fechas Tudo De cada imagem Acá tenho Como selecionar tudo Isso é bueno Para o momento de exportar Que mais Puedo Uma imagem selecionada Puedo Duplicá-la Então por que que eu posso duplicar uma imagem Por exemplo Porque Porque às vezes Eu Por exemplo Às vezes Prefiro editar uma imagem E deixar a outra como Cruda Para Não sei Para Se não me gosta Eu Vuelvo a original Ou que sei Então tu pode duplicar Copiar Eliminar Etc Acá tem o historial de acções Ou seja, tudo o que tu has feito em uma foto Estilos Eu vou falar em outro vídeo Mas é uma boa opção Não vou entrar em ele agora Mas mais adelante eu vou fazer um vídeo só para como criar estilos Meta-datos Eu tenho cá Eu posso colocar Eu deixo só o autor Então se queda Salvado em uma foto Em sua meta-data Pode lhear Dereitos Etc Etiquetado Pode Ser Etiquetado Eu não uso isso Na verdade Já etiquetado Tampouco Já etiquetado É para Ubicação Em mapa GPS Assim E aqui Exportar Então Eu posso selecionar a carpeta Donde eu quero Salvar Minha foto Guardar Tenho essas opções Acá De artigo em disco Etc Acá É o formato Del artigo JP JP Jpre 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 2000 12 bits Png Tif Eu posso escolher A qualidade Então depende Se tiver uma foto Para Instagram Um 90 De qualidade Está boa Para que não Queda muito pesada Depende De para que queira E nada Acá você também Pode escolher O tamanho Eu por geral Não cambio Muito essas coisas Acá Depende do que queira Se eu quero imprimir Se eu quero E seleciono a foto Ou as fotos Que eu quero Também pode escolher Com Ctrl Presione o Ctrl E seleciono E dou exportar Não vou dar Acá Mas Isso E Isso De mesa de luz Como uma general Assim Más que nada Quisera Mostrar Essa interface O estilo Essa área De trabalho Que é bem Limpia Organizada Também me gusta Muito Assim Eu já he usado Lightroom Já he usado Capture One Antes É difícil de usar Por Basicamente Por não poder Comprá-los Assim Mas Me vem funcionando Bem Darktable Então no próximo vídeo vou entrar mais a detalhe ao quarto oscuro assim que aqui terminamos, até pronto, até logo dê like aí, subscreve e vamos, ajuda aí por isso aí